Cinco coisas sobre Assassin's Creed Odyssey 1. Você pode escolher entre Alexios e Cassandra Uma mulher não vai conseguir me deter Exceto você... duvido outra mulher 2. Batalha Naval Ha ha ha! Não há navio mais poderoso que o nosso Não vejo a hora de saquear o primeiro imbecil que cruzar conosco 3. Suas decisões afetam o futuro do jogo Alexios, você gosta de mim? Vai me deixar esperando? E aí? 4. Criaturas Míticas Aqui é o lar do lendário Minotauro Meio homem, meio touro chifrudo Ei, quem é o chifrudo? O que você está sabendo que eu não sei? 5. O chute Isso, é... Assassin's Creed Odyssey! Olá internet, Assassin's Creed Odyssey está incrível Um país inteiro de ambientes e cidades selvagens Encontros inesperados darão a vida a essa história Ao encontrar grandes personagens históricos As suas decisões moldam um mundo ao seu redor E vários finais são possíveis no jogo Você vai poder colocar em prática suas habilidades de guerreiro Envolvendo-se em confrontos épicos entre Esparta e Atenas Encontre locais desconhecidos Descubra tesouros escondidos Ou lute com frotas inteiras em batalhas navais Descubra um mundo rico em mitos e lendas De antigos rituais a estátuas famosas Fique de cara a cara com figuras lendárias da Grécia E descubra a verdadeira natureza das bestas mitológicas Como Medusa e Minotauro Tá imperdível Acesse o link da descrição pra ficar por dentro de tudo Você tem medo de tubarão? Eu não tenho medo de nada Que bom Vem depois